Música A lei aprovada na Alerje que determina a destinação de resíduos sólidos para cooperativas de catadores do Estado pode ser alterada. De acordo com representantes dessas cooperativas que participaram de uma audiência pública na Alerje, a norma não está sendo cumprida e os catadores não estão recebendo material que poderia gerar renda e emprego para a categoria. Os chamados grandes geradores de resíduos sólidos, que são as empresas de grande porte, se opõem à legislação e não aceitam fornecer o material reciclável gratuitamente para as cooperativas. Uma resolução da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, que regulamentou a lei, deu razão às empresas e prejudicou os catadores. A lei cita que prioritariamente esse material tem que ser colocado para as cooperativas e a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca que esse material, uma vez virando material reciclável, ele tem que gerar trabalho e renda, ele vira um objeto social. Ele não pertence mais à empresa, ele pertence agora ao social. Então, o que nós estamos planteando é que esse material gere trabalho e renda para as pessoas. Com a resolução da Procuradoria da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, não pode mais impor sanções ou multas às grandes geradoras de resíduos sólidos. Quando você recebe uma determinação judicial, ela deve ser cumprida. Então, a diretoria que executa a fiscalização, do ponto de vista de uma resolução que foi questionada, colocada em um parecer jurídico, parte dela como inconstitucional, levada a uma decisão judicial e o juiz decide por não deixar que seja aplicada devido a esse impasse de entendimento jurídico, a gente realmente não pode fazer cumprir. Tem que cumprir, na verdade, a decisão judicial. A solução apresentada pelo presidente da Comissão do Cumpra-se e autor da lei é propor a alteração da legislação vigente. O novo texto deve deixar claro que o material será encaminhado gratuitamente às cooperativas. O parlamentar pretende propor também algum tipo de benefício fiscal para incentivar as empresas a cumprir a lei. Legenda por Sônia Ruberti